Boa noite galera, tudo bem? Aqui quem está falando é Rui Adailton, e vou fazer uma gameplay bem curta Olha aí, esse jogo, World Truck Drive Simulator Então galera, vou mostrar para vocês aqui, como o meu telefone é intermediário, ele tem da marca Xiaomi Modelo de telefone Redmi Note 4X, CPU dele 2.0 GHz, Snapdragon 625 e 3 GB de memória RAM, que isso é muito importante E com esse recurso, eu consigo jogar o game com essa qualidade aqui que vocês estão vendo Resolução 100%, qualidade alta, sombras ligado, efeitos visuais ligado, tráfego médio, controle setas Aí se o jogador quiser colocar tráfego alto ou muito alto, é critério dele Eu prefiro jogar no médio Vou mostrar para vocês aqui também, o caminhão que atualmente eu estou usando, eu gosto, acho um clássico Até porque também, por enquanto, ainda não tenho condição de comprar um caminhão melhor Tive a oportunidade de experimentar o Scanner 4x2 A skin, não preciso nem te falar, né? Do meu brother Kivel Cardoso Ela colocou até as iniciais do nome dele na placa Muito bacana Então vamos lá Eu resolvi fazer uma gameplay aqui para poder mostrar o desempenho do meu telefone Porque muitos reclamam que o telefone de um giga não está rodando, que não sei o que Eu imaginava isso mesmo, galera Porque antigamente, antigamente, não é recente, né? Quando do anúncio do jogo Muitos queriam coisas assim, mirabolantes para o jogo Ou seja, eles queriam um ETS Para celular E como todo mundo sabe, é muito difícil De ter um jogo com a qualidade igual tem o ETS 2 Para poder rodar no telefone Até, só para você ter uma ideia E aí, para rodar um game no nível do ETS Tem que ser no estilo Tem que ter um PC muito forte Nenhum dos componentes dele Então, fica difícil Então, os criadores fizeram ao máximo Otimizaram bem o jogo O jogo ficou muito bonito Ficou muito bacana As viagens entre as cidades ficaram maiores Então, eu vou fazer essa curta gameplay Porque, por incrível que pareça Eu estou na cidade de Lauro Möller E vou fazer a entrega na cidade de Lauro Möller Vocês vão entender o porquê Vamos lá Eu ainda, galera Estou pensando em fazer Descer ou subir No caso, que eu estou em Lauro Möller E subir a Serra do Rio Rastro Mas como ainda Estou iniciando o jogo ainda Estou conhecendo o jogo ainda Eu prefiro não fazer agora Porque Para você Conseguir Subir aquela Serra Sem bater É quase que Pelo menos na parte É quase que um feito Aqui toda hora tem um bote FH Que atrapalha Ou as vezes é um carro Ou as vezes é uma curva mal feita Que também acontece muito Isso que eu ainda Apanho em fazer determinadas curvas Aí, ó A entrega é aqui Ou seja Másicamente no quarteirão Vamos manobrar aqui direitinho Ao dar uma volta aqui Dentro do posto Vou dar uma volta aqui Dentro do posto Vou dar um pouquinho A primeira vez que eu vi isso aqui Eu achei engraçado Foi praticamente no quarteirão Que é o local Para fazer a entrega Então Eu fiz essa Essa gameplay curta aqui É, a visão aqui Não ajudou muito Vou manobrar direitinho Isso aqui Para ficar bem Para ficar de acordo O tráfego Melhorou Bastante Ficou mais bonito É o que eu imaginei Eles iam usar O tráfego Do Ravebuzz Pra colocar No Ravebuzz Que são os carros A sonoridade Tá igual Do Ravebuzz Os carros Tá igualzinho Do Ravebuzz Depois vocês fazem Um comparativo E a sonoridade Dos bot FH Na verdade É a sonoridade Também dos ônibus Do Ravebuzz Acho que ficou bem Ficou legal Estacionar direito Aqui Porque Estacionar bacana Ainda estou apanhando Porque agora Esse jogo agora Ele está bem diferente Do que era O Ravebuzz Simulenta Nova Física Então A coisa agora Ficou mais Mais complexa Agora Ok Pronto Morto Desencarre Está aqui E é isso Olha que engraçado No quarteirão De Lauro Moeller Fiz a entrega Fiz a entrega Para dizer que não é mentira Olha ele atrás Olha lá Olha o símbolo Da entrega Da entrega Não né Dos novos fretes Então galera É isso Um vídeo curto Não vou escender Muito E é isso E é isso A skin Do meu Incrível Car 12 Muito bonita Por sinal Mostrei um pouco Também Do desempenho Do telefone Então é isso Na próxima Eu vou Novamente Fazer uma Aqui Só que Versão De dia Então Vou finalizar Por aqui E vou E vou Fazer um Desse Na versão De dia Aí vou postar Ainda hoje Beleza Então é isso Galera Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Fui